Novidades hoje na feira de Paramirim Tem um índio ali vendendo produtos naturais Vamos dar uma encostada para ver Tem muita gente aí Agora aqui outro remédio bom aqui Esse aqui é o chá verde Chaveiro combate com colesterol Combate com malduto Aquele estupimento nas artérias Também é bom demais Também coloco na garrafada Aqui o remédio para gripe Para mal circulação no sangue É a favaca Favaca do sul que o pessoal chama Agora eu vou colocar a senha A senha é para ressecamento Não pode colocar muito Senão está desarranjando o intestino Coloca pouquinho Agora eu vou colocar também a indurana A gente chama cumaru Para a comida que faz mal Para a dor no estômago A dor no intestino Fica do padrão Tudo bom? Olha aqui Agora eu vou colocar também a canela de velho É bom para a colomba Tudo bom? Como é que está o senhor? Canela de velho Graças a Deus Está bom né? Tem tempo que eu vim aqui Eu trabalhei lá perto do senhor Da última vez Lembra? Pronto É eu mesmo Troquei de cara Mas não troquei de mulher E nem de filho É o senhor Não tem jeito não A gente tenta trocar Acabou que eu vim de pegar pior né? Falei aqui Deixa eu colocar a malva branca Que é outro remédio bom ó Para a inflamação Depois de colocar a malva branca Eu vou colocar também a moringa Moringa é para baixar a diabetes Tem camarada por aí que tem diabetes Diabetes faz igual balança Quando o diabetes sobe O homem desce É desse jeito Aí você tem que tomar o remédio Para ó Voltar para o normal Mas quando o Maria perguntar a cadeira Você diz ele está aqui É bom demais Porque tem casa que em casa aí Fica pensando que a mulher está casando Com ele Minha filha Atrás de arroz Feijão Macaralda Mulher se fosse atrás de comida Ela só com ele Ela casava com o fruto de mercado Mulher gosta de outra coisa né? É de arroz De carinho né? E o homem só vai pagar as contas É a coisa melhor do mundo Olha aqui Deixa eu empurrar mais pau para dentro Olha aqui como é que o pai está agarraçado Depois eu colocar essa planta aqui Que é a moliga Eu vou colocar o gigilinho Gigilinho é bom para os ossos É bom para os leitos Para a queita né? Antigamente o cara fazia a façó Que comia com o gigilinho O cara era forte né? Pronto Nós estamos aí Eu vou colocar aqui o boldo Espera aí que eu vou dar uma dorzinha Para quem quiser experimentar O boldo para um fígado Comida que faz mal Vou lhe dar agora Deixa eu só até mais preparar aqui Eu vou lhe dar uma dorzinha agora Essa aqui é o carqueijo ó Carqueijo Isso aí para oito Qualidade de doença Isso aqui é bom para o pâncreas Retenção de líquidos Isso aqui é bom para a diabetes É bom para a coluna também Viu? Essa outra aqui ó É o capim limão Para tosse, gripe, bronquíde, para asma Chiato no centro Cansato é bom Essa aqui é a unha de gato ó A unha de gato é para resolver o problema do útero da mulher Né? Tem mulher por aí que ela casa Fica tentando ter menino E não consegue Porque ela tem que ouvir de polis Cis no ovário Isso aqui é bom para desmanchar Ó Isso aqui é bom para desmanchar Tem muita mulher aí E ela comprou isso aqui Começou a tomar Não precisa nem trovar de marido Para engravidar É isso Olha aqui como é que é preparado Ó É feito na hora sim E na presença Agora eu vou colocar também Viu? O remédio para a dormência nas mãos Vou terminar já Viu? Viu? Eu vou colocar o remédio para a dormência nas mãos E a dormência nas pernas ó Para a mal circulação no sangue É o girassol Até para a labiritite é bom Né? Essa planta aqui ó Aqui está terminada a garrafada Aqui eu vou botar para dentro da garrafa E quem quiser tomar uma dozinha para conhecer Vem ó Tem que dizer é caro ou ainda não É R$50 só o preço que eu cobro Para fazer essa garrafada É caro para quem não dá valor à saúde Para quem não acredita nas plantas Mas não é obrigado a acreditar não Viu? Eu que sou obrigado a fazer e mostrar Porque meu trabalho é esse Minha tradição é essa Há muitos anos graças a Deus Eu ando o Brasil todo Né? Semana passada onde é que eu estava Só no Rio do Maranhão Hoje já estou aqui Né? E amanhã só Deus que sabe Né? Olha aqui Deixa eu colocar o remédio para a verme Meu velho Que é essa daqui ó A goma de batata Para combater a sanitária A cistosama Combater aquela velha miudinha Que dá para o camarada ficar poçando Né? Metendo no dedo Enquanto mais costa mais gosta Né? Isso aqui é bom Esse dia eu fui vender para o cara Ele não quis comprar não Para não acabar com a bolsa Minha Aí que é danado Olha como é que é feito a garrafada Ó Se você acreditar na velha Acreditar primeiramente em Deus Está aqui o remédio Se você tiver inflamação dos rins Inflamação na ureta Chega aqui para conhecer o remédio Ó Aqui você deixa passar de hoje para amanhã Amanhã você começa a tomar Três vezes ao dia Evita pimenta, limão, cachaça E mulher dos outros E mulher dos outros Né, Sô Zé? É bom, né? É bom deixar para lá, viu? Porque às vezes o carro Arraio para trás da dos outros Deixa dele só, né? Aí quando ele pensa que está voltando Ele já está levando Que está levando Mas faz que para voltar Eu não sei que negócio é isso, viu? É desse jeito Olha aqui como é que é preparado Aqui já está pronto, Sô Zé Aqui é só deixar passar de hoje para amanhã E quando terminar essa água aqui Não joga fora não Isso aqui é água mineral Quando acabar essa água aqui Que você vai tomar Você pega outra água mineral E coloca dentro E toma mais duas vezes, viu? Reforça mais duas vezes Essa garrafada combate com a inflamação dos rins Inflamação na ureta Pessoa que tem gastrite Que quer tomar dorinha, vem ó Deixa eu apertar só aqui, viu? Deixa eu terminar de encher aqui E quem quiser adquirir Pode chegar para cá E aqui eu preparo assim na hora E na presença Deixa eu dar uma mexida Que o negócio sofreu E depois que mexe, né? Olha aqui, ó A garrafa, velho É o remédio Tem que explicar, né, rapaz? É o povo inteiro, né? Olha aqui como é que é preparado E quem quiser tomar uma dorinha Pode pegar um copinho aqui Para experimentar, viu? Pode jogar um copinho naquele cestinho ali Fazendo um favor, viu? Segura aqui para experimentar Quem gosta de saúde E quem acredita na velva, né? Tomar uma dorinha aqui Eu vou dar na frente aí também Eu vou dar na frente e atrás O remédio, né? O remédio Ele não entende direito, né? Nossa, velho É, tem que explicar, né? Não, pode avisar a mulher Que hoje vai dar certo o negócio, viu? É que tem camarada Que às vezes fica prometendo Mas não cumpre Isso aqui é para cumprir mesmo o negócio, viu? Toma assim, ó Três vezes ao dia Deixa eu dar mais uma mexida Olha aqui Quem quiser tomar uma dorinha Eu vou dar primeiro para o homem aqui O remédio O remédio Não é só coisa não, viu? Aqui vende muito feijão Farinha, né? Isso É, vender farinha aqui Não dá problema não Mas se tu for vender em São Paulo Já é ruim, né? Mas aí Chega para cá Você vê Chega para cá Para fazer o seu remédio, ó Toma assim Três vezes ao dia Uma dorzinha, ó Antes do café Do almoço Antes da janta É, vinte de pimenta Limão Cachaça A mulher dos outros Viu? É, pode evitar Gente, acabou esse tempo Da pessoa ter vergonha Hoje tem que ser sem vergonha mesmo Acabou esse tempo É, é colheratelo? Né? Esse aqui não é amigo, né? Muito bem Eu vou colocar no copinho Você dá lá para ela, viu? O remédio É Aí você dá para ela lá, né? É só o remédio É só o remédio Ele vai trabalhar mais eu daqui a um dia Só dando no meu lugar É com o pai É É, que aí alivia o meu trabalho, né? Aí é bom Quer tomar uma dozinha, né? Bom Ué, vocês dois parecem Vocês dois são casados? Não? Não, mas eu estou perguntando assim Cada um com uma mulher, né? Juntos dois, não Você está com... Tchau 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 Tchau